Esse é o estado da moto que ficou após o acidente no último dia 31 de dezembro na Vila Pedrosa, onde havia o condutor e a passageira. E a gente tá aqui na casa da vítima, apesar que ela tá internada na UTI ainda, mas a gente vai conversar aí com o Silvio, né? Silvio de quê? Que é o pai dela? Silvio Antônio de Jesus. Silvio Antônio de Jesus. Silvio, então, houve esse acidente, né? No dia 31 de dezembro, na sexta-feira, por volta das 16h40. Realmente, era cedo ainda, né? Mas já era aí a data da virada, né? A virada ali do ano, né? E, infelizmente, a virada foi bem triste pra sua família, pra sua esposa, pra filhos, pros seus filhos, né? Muito triste. E houve aquele acidente. Hoje, a gente já fez outras reportagens, né? Do acidente. Que a sua filha tá na UTI ainda, né? A gente conversou em off aqui, né? A gente tá na casa da vítima, na casa aqui do Silvio, né? Que é o pai da... Carolina. Da Carolina, né? Então, Silvio, realmente é um fato triste, lamentável, né? A sua filha continua internada. Hoje, como é que está o estado de saúde dela? O estado dela, Dudu, ainda é grave. Ela tá sedada, entubada. E a gente tá dependendo de orações. Porque, em primeiro lugar, a gente pede orações por ela. E a gente tá aqui torcendo pra que haja melhoras. Mas o estado dela ainda é grave. É grave. É grave. É, ontem... Hoje não teve ainda... Hoje é dia 6, né? Dia 6 de janeiro. Ontem, dia 5, você me disse que teve aí um boletim médico, né? Teve. É, como é que foi assim? Deu alguma melhorada? Ela parece que ela tava precisando de algum aparelho pra poder... O coração dela funcionar, né? Exato. Ela tava tomando uma medicação que, segundo a linguagem lá dos médicos, é uma... eles chamam de noradrenalina. Certo. Essa noradrenalina, ela começou aqui no dia que ela foi pra lá. Chegou em média de 90, não sei se é por cento ou miligrama. Eu sou leigo, não sei. Só sei que ontem, ontem foi... Dia 5, no caso. Dia 5. Né? O terça, terça-feira, ela ainda tava tomando essa medicação. Ontem, eles já tinham conseguido reduzir essa medicação. E a melhora que a gente teve dela até agora foi isso. E ela... O coração dela já tá batendo, assim, voluntariamente, sozinha. Não tá dependendo mais... Não, não tá dependendo dessa medicação. Até no... Hoje, até no momento, a gente não tem notícias ainda. Mas o que a gente tem é isso, até agora. Mas o estado de saúde dela ainda continua sendo grave? Grave. Grave. Ela tá entubada ainda, sedada. Certo. Continua grave. O médico disse alguma coisa a respeito, assim, de quando ela pode voltar a trabalhar? Porque parece que ela que ajudava muito a casa aqui, né? Ajuda muito. Eu... Ela aqui era o meu esteio. Minha filha aqui era o meu esteio. Que minha esposa é cardiopata, não pode trabalhar. Teve que... Parar? Parar com as atividades dela. E a Carol é a que me ajuda. E eu não... Ela que faz compra de supermercado. Ela que me ajuda. Porque eu... Eu trabalho prestando serviço. Não tem trabalho fixo. Um dia tem trabalho, outro dia não tem. Não tem renda fixa. E ela que sempre tá me ajudando nas despesas de casa. Então... E ela é caixa de supermercado? Ela é operador de caixa. Ela. Certo. Ela é operador de caixa. E agora ela tá entubada, tá internada na UTI, totalmente impossibilitada. O médico disse assim, quando que ela pode voltar a ativa? Olha, Dudu, o seguinte... Caso ela venha passar por tudo isso, é... Que ela... A última visita que a gente teve, que a gente não tá podendo visitar todo dia. E mesmo que pudesse, a gente não tem condição. Que cada ida que a gente vai lá, é gasto com combustível, com condutor de veículo, com veículo. Mas aí vocês não tem um carro pra ir. Não. Vocês tem que alocar um carro. Temos. E não tem dinheiro pra isso. Não, tá difícil. O que a médica disse foi o seguinte, ela passando por essa fase, com a graça de Deus, ela vai passar, que minha filha, ela é forte, ela é guerreira. Ela vai precisar aí, em faixa de seis meses a um ano de recuperação. Isso a médica me falou. Então ela vai... Porque a alma que ela sofreu foi muito forte. Ela machucou bastante no caso. Na cabeça, na cabeça, pés? Não, na cabeça não. Na cabeça não teve problema. O problema dela foi fratura na bacia, fratura no pé, comportamento do fígado, bexiga. E pulmão. Pulmão dela tá sendo drenado. Tá sempre com 24 horas com dreno no pulmão dela. Então a lesão dela foi muito forte. E hoje vocês, assim, como você acabou de falar que depende muito dela na questão de supermercado, né? Ajuda muito. E hoje a família, então, necessita de ajuda também. Assim, de outras pessoas. Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. De cesta básica, de dinheiro, às vezes, pra poder fazer essa viagem lá. Porque pra você ver que um combustível hoje pra gente deslocar a Anápolis e voltar é faixa de 200 reais pra gente deslocar até a Anápolis. E voltar, né? É assim, bateu o motor, é 10 minutinhos. É a felicidade que a gente tem também, né? 10 minutinhos de você tá vendo um filho ali, já a gente supera. É assim, vai lá, viu ela, 10 minutinhos, volta pra casa. Então você pede ajuda também, as pessoas, pra trazer essas bases aqui na sua residência. Toda ajuda é bem-vinda, Dudu. Toda ajuda. E a gente tem fé que tem muita gente que se sensibiliza nessa hora. E ajuda. E a gente tá devagarzinho, a gente tá sendo amparado. E o condutor da moto, como é que ele está? É o Adão, o nome dele? É o Adão Júnior. Ele tem 28 anos. Certo. Eu já considero ele como genro, que eles já estão namorando há um certo tempo. Inclusive, as vizinhas e tudo já conhecem ele. É um menino muito trabalhadoço e é uma pena, né? A gente ter que falar isso, mas ele fraturou 3 dedos da mão, fraturou o dedo do pé. Teve muitas escoriações pelo corpo, fraturou o nariz. E ele vai ficar impossibilidade de trabalhar por um bom tempo também. O dedo das mãos dele, são 3 dedos? Foram, com 3 dedos. Como é que ele vai tá normal? Eles vão ficar normal? Não, não. 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 Não vai ficar não, porque... Vai ter movimento, os 3 dedos? A testemunha que constatou lá na hora, já acharam, falaram, não, os dedos dele praticamente já estavam até decepados. O médico falou o que que fez a cirurgia? O ortopedista falou o seguinte, falou pro pai dele, o seu Adão, isso que é o seguinte, o dedo dele foi feito uma cirurgia... É colocado ali? É. Só que, por ele ser um rapaz jovem, né? Só que, por ele ser um rapaz jovem, né? Pra não ser preciso de amputá-los. Foi feito uma cirurgia de correção nos dedos dele, mas só que os movimentos... Ele não vai ter um movimento mais normal, agora eu tinha, pra poder voltar a trabalhar na função dele, não vai ter. É um fato realmente triste, né? E hoje está aí, a procura, necessitando aí, de ajudas pra manter, né? A residência, a casa, porque é sempre ajudada aí pela filha, a filha hoje está internada, está na UTI. Minha irmã, ela, exposto, ela chegou a quebrar o pé e deu um corte profundo no pé também, que foi quebrado. Meu cunhado, ele sofreu muita lesão no corpo, na perna, quebrou o nariz, quebrou o dedão do pé. Os três dedos dele, pode-se dizer que o doutor afirmou que só está no lugar, mas... Não vai ter movimento mais, né? Não vai ter mais movimento dos dedos, ele perdeu os três dedos da mão, né? Porque no local, na hora do acidente, quase deslacerou os dedos dele fora. Minha irmã, ela deu saída do UPA, estado grave, bem grave. No momento, foi acionado o helicóptero pra levar ela pro hospital. De Anápolis, mas na hora não tinha helicóptero, porque já tinha passado da 6 e lá em Anápolis também estava chovendo. Ele não pode voar. Logo em seguida, foi um transporte de risco na ambulância, até Anápolis. Eu acompanhei ela até o hospital de Anápolis. Meu cunhado foi levado pro UPA e logo foi encaminhado pro Porto Peste também, pra poder fazer a cirurgia. Passou por três cirurgias. Vai passar pela quarta agora, na segunda-feira, no nariz. Minha irmã deu entrada no hospital de Anápolis, bem grave, com fratura na bacia, o pé fraturado, o fígado, deu uma lesão no fígado, perdeu bastante sangue por causa do fígado. A bexiga dela foi totalmente lacerada por causa da pancada, deslacerou tudo. Ele teve que reconstruir a bexiga dela. Ela saiu do UPA com um dreno pulmonar, do lado esquerdo, e lá logo em Anápolis ficou com o outro dreno no lado direito. Pelas informações que a gente tem, já foi tirado mais de 400 ml de sangue do pulmão esquerdo e do direito 300 ml. O estado dela ainda é um estado de risco. Ela está entubada na UTI, com os dois pulmões drenando. Ela não deixa de ser uma paciente grave, ela ainda está em estado grave. Mas por enquanto a gente tem informação do quadro dela, ela está estável, ela não agravou. Como se diz, por ela ser uma paciente jovem, o corpo dela reage bem aos medicamentos. Só que como a médica passou para a gente, caso o seu tem fé disso, que ela vai sair da UTI, vai para a enfermaria e vai ganhar alta, o tempo de recuperação dela é de no mínimo, no mínimo, se for bem rápido mesmo, assim, seis meses. E como isso compromete muito a família da gente, porque eu sou casado, eu tenho uma casa para sustentar, mas também eu sou filho, eu não deixo de ajudar. A gente ajuda do jeito que pode, mas na casa do meu pai, minha irmã, que prestava toda a ajuda, ela era o baixo direito do meu pai, meu pai é autônomo, ele presta serviço picado, ele recebe aqui 100 reais daqui, 50 reais ali, 80 reais aqui, como se diz, não é uma coisa garantida. Que nem nessa semana do acidente mesmo, meu pai não está conseguindo fazer o serviço certo, que tem que fazer por causa da preocupação de muita coisa que a gente está tendo que arcar e correr atrás. Se vamos supor que alguns clientes dele faz presta limpeza de piscina, por conta própria, pessoal, como eu disse, ele é autônomo, chegar a dispensar o serviço dele vai sair de mão abanando, uma mão na frente e outra atrás, porque não tem fundo de garantia, não tem nada. A única que tinha a carteira assinada, agora, que eu casei, é minha irmã, antes de eu casar era eu, mas eu não moro lá mais, mas eu ajudo do jeito que eu posso, mas, como se diz, ela que fazia boa parte da despesa da casa. Meu cunhado mesmo, eu creio que ele não vai poder trabalhar, por causa da movimentação, ele trabalha com as mãos, no estofado solar em Rubiataba. Minha irmã, como eu já disse, o tempo mínimo de recuperação dela é de 6 meses a 8 meses. Mas, nesse tempo aí, a gente vai ter que ter cadeira de banho, cadeira de rodas, porque ela não vai poder andar, porque ela fraturou a bacia, ela quebrou o pé. Ela vai precisar de muito apoio, dieta, medicamento, enfim, isso aí tudo envolve muita coisa. A gente não tem um poder financeiro grande, mas é uma família humilde, unida e guerreira, né? Luta todos os dias, pelo que todo mundo que conhece a gente sabe, a gente luta todo dia para conseguir nossas coisas. Luta todos os dias.